Olá, concurseiros, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Cheguei Lá, programa destinado aos concurseiros, contar um pouco da história, a trajetória dos concurseiros que conquistaram a tão sonhada vaga no concurso público, cargo público. E hoje quem vai contar um pouco da história dele, da trajetória, até conquistar uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho é o Marcel. Sou eu. Passou no concurso para técnico judiciário, está na área administrativa, passou no último concurso, não é isso? Primeiramente, bem-vindo. Obrigado. Pois é, passei no último concurso, fui bem colocado, como todo mundo já deve saber, porque todo mundo vai atrás de mim agora, me procura, porque parece que eu fiquei famoso, enfim. Mas fiquei em primeiro lugar, passei para técnico, mas na verdade atuo mais na área de analista mesmo, que é trabalho jurídico puro, na verdade. E aí, para me ajudar um pouco nesse bate-papo, conhecer um pouco mais sobre o Tribunal Superior do Trabalho, ele, Direito Trabalhista, professor José Gervásio, muito obrigado. É um prazer, é um prazer para ajudar aqui. É um prazer conhecer pessoalmente o Marcel, que logrou êxito, todos os parabéns e congratulações por ele. Merece realmente, extremamente dedicado, não precisa nem dizer, basta ver a colocação dele no concurso. A gente juntou os dois aqui, primeiramente para falar um pouco da trajetória no Tribunal e também sobre como é que funciona o órgão, porque o TST publicou no Diário Eletrônico a Fundação Carlos Chagas como a organizadora desse concurso. O que a gente pode esperar agora, professor? A princípio, Rafael, eu diria que se a Fundação Carlos Chagas continuar seguindo aquela perspectiva que a gente imagina da prova, mais baseada em literalidade de lei, uma situação que quando busca jurisprudência, busca situações relacionadas a súmulas, orientações jurisprudenciais, seria a expectativa. Não sabemos, justamente por ter um tempo significativo do último concurso público, se realmente vai seguir essa mesma linha, mas é a expectativa considerando a linha que a FCC vem adotando nos últimos anos. Fala em expectativa, quem conhece um pouco disso, ele explica para a gente, você passou no último concurso, o último concurso foi em 2012? Isso, exatamente. Como é que foi? Você já estava se preparando antes disso para concurso? Era aquele que fazia todo tipo de concurso ou você estudou especificamente para o TST? Não, não, não. Você falou uma coisa de aquele que estudava para todo concurso, isso é uma coisa que se você for essa pessoa, você não vai passar. Ou se passar, vai demorar bastante. Uma coisa que pelo menos foi uma vantagem minha e que eu falo para muita gente também, faça isso, é você definir uma área ou definir um lugar que você quer trabalhar. Então para mim sempre foi tribunal. Então desde o primeiro dia que eu comecei a estudar, desde o primeiro dia praticamente mesmo foi tribunal. Teve na época, saiu o edital do Senado, então muita gente desviou o foco, foi estudar para o Senado, teve edital de banco também, ministério, eu nem olhei, porque não eram matérias que tinham muito a ver com o que eu estava fazendo. Então acho que uma das grandes vantagens foi essa mesmo, foi foco. Foi foco no sentido de saber para onde eu queria ir, saber em qual órgão eu queria trabalhar, no caso era tribunal. Então assim, eu estudei, comecei estudando para o concurso do TSE, que foi em fevereiro do mesmo ano do concurso do TST. E quando saiu o edital do TST, eu já tinha estudado praticamente todas as matérias que iam cair. Eu já sabia quais eram meus pontos fracos. E o que eu precisei de bastante ajuda mesmo foi Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que aí foi quem? Professor Gervásio que passou aí, hein? Não teve muito... Você estudou com o professor? Sim, sim, fiz. Eu fazia cursinho no Gran Curso, na época era no SIG, e era ele que dava a aula tanto de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, se eu não me engano. Eram aulas e o que ficou muito marcado para mim do professor foi que eram sábados e domingos inteiros de aula, só que eu, pelo menos, saía de lá animado, assim, porque era uma aula prazerosa de TST e você entendia tudo realmente. E não era aquela coisa maçante nem cansativa e era algo assim que me dava muita... Eu saía de lá muito positivo, com a cabeça muito positiva mesmo assim, sabendo que estava no rumo certo. E a aula era sempre muito boa, sempre saía de lá, pelo menos eu entendendo muito bem o conteúdo. Então não teve... O problema que eu tinha maior, que era Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, que eu nunca tinha estudado nem visto antes da minha vida, acabou se tornando um ponto mais forte, na verdade. Então o seu foco foi isso, organizar ali, fazer, digamos, uma planilha dos pontos, dos conteúdos com mais dificuldades, você percebeu que o Direito do Trabalho era o... É, porque uma coisa que é bastante importante é a pessoa saber onde ela está errando. E pra isso você tem que analisar, você tem que tomar um cuidado. E pra mim as três matérias, vamos falar, sendo mais específico de como foi, as três matérias que fizeram bastante diferença para mim foram Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e as matérias de Administração e Gestão de Pessoas, porque eu fiz a prova do TSE e eu fui muito mal nessas matérias de Gestão de Pessoas e foram as matérias que eu sabia que ia fazer diferença e foquei bastante nelas, resolvi elas, assim, né? Foquei muito mesmo, estudei bastante e fui muito bem. E Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pra mim, era um ponto fraco também, porque eu nunca tinha visto, eu não sabia nem o que que era, eu não sabia por onde começar. Então, quando saiu o edital do TST, foram as disciplinas que eu tomei bastante cuidado de estudar. Processo do Trabalho, Direito do Trabalho e as matérias de Gestão de Pessoas e Administração. Agora, professor, quem pretende aí já começar a estudar pro TST, tem que focar especificamente só no Direito do Trabalho? Qual é a avaliação que você faz isso? Não, em absoluto, em absoluto. Em primeiro lugar, antes de mais nada, queria apenas, né, agradecer, fiquei muito lisonjeado pelos comentários, tá, do Marcel, né, realmente fico extremamente feliz e tenho certeza que não foi só Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, né, ele demonstrou toda a competência dele nas demais matérias, porque você precisa realmente de um conjunto. De fato, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho são matérias pra quem vai se dedicar pra prova de analista judiciário, área judiciária, pra quem vai se dedicar pra área de técnico, pra o cargo específico de técnico, são matérias necessárias, claro que são dimensões, são níveis de profundidade diferentes que são cobrados naquela prova e quem mesmo faz pra analista administrativo, né, aí poderia eventualmente cair direito do trabalho. Não que, na realidade, não possa ser alterado com o novo edital, nós não sabemos ainda, não temos edital na praça ainda. Mas o que acaba acontecendo é, é necessário focar nas outras matérias também. Se você foca apenas em uma matéria, em duas matérias, existe um risco significativo de você sair extremamente bem nessas, mas você não conseguir a pontuação mínima pra atingir ali uma nota de corte, que atualmente, dado o grau de estudo do concurseiro, realmente a nota de corte tem sido extremamente alta e o candidato sabe que se ele erra uma, né, um caminhão passa na frente dele, né. Então, resultado, ele tem também que se dedicar às outras matérias, claro, avaliando sempre a perspectiva de quantas questões vão cair pra cada assunto ou pelo menos uma expectativa dessa, de acordo com o que vem no edital, se vê esse tipo de informação, o que permitiria, é claro, que ele tivesse uma preparação em termos de organização pessoal melhor pra fim de disciplina. Pra Márcio, como é que você se organizou? Você trabalhava, você se dedicou só pra estudar, pra concurso, principalmente pra isso do TST? É, eu vou resumir bastante, bem rápido, como é que foi. Na época eu fazia química no UNB e foi um daqueles momentos assim, que eu acordei num dia, eu acho que era umas quatro e meia da manhã, porque eu ia pegar onze pra ir pra faculdade e eu sabia que eu não gostava daquilo, não era aquilo que eu queria e foi muito engraçado, porque na hora que eu acordei, pipocou o pensamento assim na cabeça, o que eu tô fazendo, sabe, porque eu não queria aquilo de jeito nenhum, eu sabia que eu não gostava, eu fui porque era universidade pública, né, então é muito difícil largar a mão disso, sem ter uma coisa melhor em vista. Mas, resumidamente, eu queria trabalhar logo, eu queria muito trabalhar logo, e conversando com uma amiga, ele me sugeriu que eu estudasse pra concurso, eu nem sabia o que era concurso na época também, eu nem sabia. E foi aí que eu comecei a alimentar essa ideia. Então, eu larguei a faculdade, fui muito criticado por familiares o tempo inteiro, sabe, mas acontece, quando você vai, normalmente, quando você toma uma medida meio que drástica, isso vai acontecer e é normal. Mas, como eu tinha isso, como eu tinha tomado essa decisão, eu foquei mesmo totalmente em estudar pra concurso. Era aquilo que eu queria, e eu tava bem determinado mesmo a conseguir. E foi muito engraçado, porque eu falo pro pessoal, eu estudei mais ou menos um ano. Por que mais ou menos um ano? Porque eu não estudei um ano seguido, direto, assim, constante. Então, eu dava aquela animada e parava, dava aquela animada e parava, dava aquela animada e parava. Mas, foi um tempo ainda, assim, muito curto. Eu acho que, principalmente por eu ter tido bastante, tinha bastante tempo pra estudar e tinha muita motivação pra estudar, eu consegui passar tão rápido. Não é algo que você precisa fazer, assim, você não precisa viver pra estudar ou viver pra passar em algum concurso. Não tem necessidade nenhuma. Realmente, foi o que aconteceu comigo, porque foram questões de decisões de vida mesmo. Então, pra mim, foi desse jeito. Essa minha preparação foi assim. E depois que eu tomei essa decisão, que eu comecei a tomar mais cuidado, de ver como é que eu ia fazer, de estudar. Uma coisa que fez bastante diferença pra mim foi estudar, vamos dizer assim, aprender como aprender, sabe? Então, estabelecer um plano de estudo, realmente, um plano de revisões, que é extremamente importante pra todo mundo. E é um dos pontos que quase todo mundo falha e, ao mesmo tempo, todo mundo sabe o que tem que fazer, que é revisar as matérias que você vê. Então, pra mim, foi um ano, assim, de muito aprendizado também, porque foi uma época que eu aprendi muito a lidar com as minhas próprias emoções, até em questão de quando você tá cansado, você tem que dar um pouco mais àquilo tudo. Mas, assim, eu acho que os três pontos que fizeram me passaram tão bem colocados e tão rápido, foram foco mesmo, como eu já citei no começo, que é saber pra onde eu queria ir, aprender como aprender. O que eu quero dizer com isso? É você aprender como estudar, você aprender como ler, porque não é só pegar o material e estudar e ler. Mas você era daquele concurseiro que estudava, tipo, seis horas por dia seguidos, de hoje de manhã, uma tarde, uma noite, como é que você... Não, é... no começo, eu confesso que eu tava muito com aquela cabeça, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Então, era assim, era, sei lá, dez, doze horas por dia no primeiro mês. Só que, graças a Deus, eu percebi muito rápido que aquilo ali não ia levar a lugar algum. Se eu continuasse naquela pegada, naquele ritmo, eu ia desistir cedo ou tarde, porque não é algo sustentável. Então, no começo, era muito mais por causa da pressão que eu sentia, que eu tinha essa necessidade de demonstrar que eu tava interessado, e também de aprender muito rápido, porque eu fazia química, então eu vinha da área das exatas. E concurso, principalmente no tribunal, caiu muito direito. E era coisa que eu nunca tinha visto, tinha bastante dificuldade, certo? Então, no começo, eu estudei muito tempo, mas depois eu vi que não ia valer a pena. E, aos poucos, eu fui diminuindo essa questão de quantidade de horas. Fui focando mais na qualidade do estudo e em aprendizado mesmo. Então, eu parei de ficar pensando em quanto tempo eu tava estudando e comecei a me importar muito mais em como eu tava assimilando aquele conteúdo que eu tava estudando e, principalmente, o rendimento que eu tinha quando eu ia fazer prova ou simulado ou fazer exercício. Que foram as coisas que eu usei pra medir melhor o meu desempenho. Agora, no dia da prova, o que você percebeu de conteúdo de peso nessa prova, no último concurso? A prova... Isso é um ponto interessante, porque até pra fazer a prova, eu meio que estabeleci uma estratégia e eu vi que fez bastante diferença. Muita gente reclamou de falta de tempo. A prova não tinha redação. Então, aí, já é um motivo pra dar pra você estabelecer uma estratégia diferenciada, porque, normalmente, as provas caem em redação, né? E um ponto que ficou muito claro pra mim, que o motivo pelo qual reclamaram muito, bastante, de que faltou tempo, foi a prova de as questões de raciocínio lógico. Eram dez questões, então a prova estava extensa. E raciocínio lógico é uma matéria que demora um tempo, assim, pra você resolver as questões. Algumas envolvem cálculo. E você tem que, realmente, estar bem concentrado. Só que aí, o que eu citei da estratégia foi, como a prova de conhecimentos gerais, e isso inclui raciocínio lógico, ela tinha um peso menor, que era o peso 1, eu me preocupei, principalmente, no início da prova, em ir pras matérias específicas, que eram o peso 3, e resolver elas... Não resolver elas totalmente, pra depois fazer o restante da prova. Mas eu me preocupei mais com elas. Então, no dia da prova, muita gente reclamou disso. Eu acho que faltou, também, um pouco de preparação, um pouco, talvez, de estratégia mesmo, de ter, antes do dia da prova, nas semanas antecedentes, começar a pensar o que pode acontecer, porque uma coisa que você vai ter que fazer é, pelo menos, começar a tentar imaginar o que que pode acontecer que vai te atrapalhar, no dia da prova, inclusive. Então, pra mim, ficou bastante claro isso. Muita gente reclamou porque faltou tempo, e isso são questões até de simulado, ao longo do tempo que você vai fazer, pra você pegar, você estabelecer, mais ou menos, quanto tempo você vai demorar, ou o que que você tem mais dificuldade ou não, né? Mas ficou bastante claro esse problema da falta de tempo. E outra coisa que eu notei muito no dia da prova, assim, que fez muita diferença pra mim foi, do momento que eu saí de casa, até o momento que eu peguei a prova na mão, meu pensamento era um só, era, eu fiz tudo que eu podia ter feito, o que acontecer aqui vai ser o meu melhor, eu tenho minha estratégia montada, e vamos ver o que que vai acontecer, mas não no sentido de, ai meu Deus, o que que vai acontecer nessa prova? Entendi. Mas mais no sentido de ter uma boa expectativa, né? Qual foi a banca da sua prova? Foi a FCC também. FCC? FCC. Agora, professor, o que esperar de cobrança, né? O último concurso foi a FCC, isso também tá programado pra São Carlos Chagas, de cobrança pra essa prova de conteúdo, de cobrança do próprio tribunal com relação ao peso dessa prova, o que que o candidato pode esperar? Em relação a conteúdo, evidentemente, né? Toda prova é uma surpresa, né? Já tem nunca como imaginar exatamente, mas é aquele tipo de situação. Existem várias circunstâncias que não sabemos como poderá ser cobrada na prova, mas que existem risco significativo. Situações que são clássicas, como, por exemplo, em termos processuais, a questão referente a recursos. Você é de conviver comigo que o Tribunal Superior de Trabalho mexendo efetivamente na prática com recursos, já que é um órgão de uniformização nacional, há uma tendência natural a querer cobrar questões ali. Matérias que são tipicamente analisadas pelo tribunal, situações relacionadas a matérias de direito, estabilidades, situações sobre jornada, que são, apesar de muitas vezes a FCC ter uma tendência sobre a literalidade da lei, são matérias que são tipicamente analisadas pelo tribunal, é jurisprudência, tá na internet aí consagrado. Então, resultado, existe uma situação que, se eu fosse o candidato, eu me preocuparia, claro, num primeiro momento, evidentemente, traçar na realidade quais seriam aquelas matérias principais, pensaria dentro daquelas disciplinas qual tipo de conteúdo com base em provas anteriores que têm sido mais cobradas, verificar qual que é o nível de facilidade que o aluno teria nessas matérias e dedicar, como o Marcel bem ponderou, com relação a quais são os pontos que ele possui a sua fraqueza pessoal, de maneira a reforçar aquelas disciplinas específicas e dentro da disciplina aqueles conteúdos determinados, e verificar, é claro, a questão das súmulas e orientações jurisprudenciais. A única coisa que nós não sabemos ainda, e aí vai depender efetivamente do que vai acontecer no cenário nacional, é a questão referente, né? Exatamente. A própria alteração superveniente de legislação. O aluno tem que se lembrar que quando nós temos uma situação de alteração de legislação, existe uma tendência natural de as bancas crerem cobrar as últimas alterações para ver se até o aluno está realmente antenado com as circunstâncias. Em 2017, agora, nós tivemos, por exemplo, alteração com relação às gorjetas, já está na CLT, é lei efetiva, né? Essa situação. Então, esse tipo de alteração recente, as súmulas do TST que foram, na verdade, adaptadas para o novo CPC, aliás, para aquele candidato que tem a disciplina, Rafael, que vai cair na prova processo civil, né? Que é uma matéria que agora com o novo CPC tem uma tendência significativa de ser cobrado esses detalhes. Aí você imagina um código inteiro, um código novo, completo. Nós vamos ter uma situação, então, que a chance de realmente cair na prova, ser cobrada, e mesmo que seja literalidade, e até porque, embora o CPC a gente tenha a situação que a gente aplica ele subsidiariamente no processo do trabalho, mas apenas de maneira que haja compatibilidade, ainda assim o TST tem instrução normativa. Então, seja no âmbito do direito material, como eu referi à questão das gorjetas, que já teve uma alteração legislativa, seja no âmbito processual, com uma série de adaptações que o TST, na verdade, promoveu para fazer o CPC, claro, a aplicação do processo do trabalho, ser adaptada à nova sistemática processual, são situações que têm uma chance significativa de ser cobrada na prova. Então, o que eu faria como candidato é me preocupar, nesse momento, com a questão referente à lei seca, sem desconsiderar a possibilidade de ser cobrada jurisprudência, então, portanto, aquela consolidada súmulas, orientações jurisprudenciais, faria, dedicaria, evidentemente, uma leitura minimamente, é claro, doutrinária, porque a gente não pode assegurar que não vai cair alguma coisa que não esteja na lei, a gente não sabe como a banca virá cobrando, e a gente, quando vai para a prova, a gente vai preparado para qualquer tipo de circunstância, né? A gente nunca sabe como é que sai. Eu falo bom candidato é aquele que sai cético, é aquele que vai para a prova, faz a prova e sai de lá. Como é que você foi? Se ele achar que foi bem, ele diz, não sei. Eu não sei, por quê? Porque você nunca sabe, porque quando você acha que foi bem, o bom candidato sabe que quanto mais ele estuda, menos sabe. Então, se ele foi bem, ele tem medo que muita gente tenha ido bem também. E realmente pode acontecer. Você, quantas vezes você já teve a oportunidade de fazer uma prova, você saiu de lá confiante, agora eu vou, não é que você saiu o resultado 800 e tanto, né? É quatro mil e não sei quanto, dá até tristeza, sabe? Então, resultado. Então, se na verdade o aluno, é claro, tem que ir lá pensar que você nunca vai esgotar o edital. A verdade é essa, você nunca vai conseguir terminar. Quem virar para você e falar, eu terminei o edital. Isso não é verdade, porque ninguém consegue terminar o edital, né? Porque quanto mais você estuda, mais o ediscópio tem coisa para estudar. É verdade. Só que você tem que se conformar, que você prepara na medida do possível. Você vai para lá, consciente, conscio, de que quando você chega na prova, como o Marcel bem disse, vai fazer o seu melhor. E que preparado você estudou. Você estudou. É o suficiente? Vai depender não só do que cobra na prova, mas vai depender também de como é que os outros vão, né? Que querendo ou não, é uma competição. Graças a Deus, né? Uma competição, né? E o fato de ser uma competição, torna a vitória ainda realmente, né, muito mais prazerosa. Eu tenho certeza, você que está aí, né, escutando a gente, né, eu falo por ver os alunos passarem, para mim é uma satisfação imensa, ver o Marcel, já vi vários alunos passando, e você visualizar aquela circunstância. Quem não tem, né, aquele cobrança, todo mundo tem, né? Ou seja, uma atenção especial aí com as súmulas, processual também, questões processuais, com o novo Código Processo Civil. Orientações Jurisprudenciais do TST, literalidade da lei, não só a questão do próprio CPC para quem tiver processo civil, mas processo de trabalho a gente aplica subsidiariamente, as normas de direito material da CLT e eventuais alterações supervenientes que venham a acontecer. E ficar ligado a assuntos atuais, principalmente nesse momento em que se discute muita reforma trabalhista. É, se eventualmente a reforma, né, vier a acontecer, não sabemos se acontece ou não, mas se eventualmente ela vier a acontecer, por ser justamente legislação nova, uma alteração significativa, né, na legislação, então nós precisamos realmente de uma atenção especial, porque se a FCC tende a cobrar, imagina se você fosse o examinador com a tendência natural, cobrar o que ultimamente vem sendo alterado ou então vem sendo, na verdade, interpretado, né, seja na situação jurisprudencial, seja do ponto de vista legislativo, uma tendência natural de qualquer concurso público. Agora, Marcel, diz uma coisa, demorou a ser chamado depois da aprovação? Não, 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 não. Qual foi a sua colocação? Pois é, fiquei em primeiro lugar, então assim, na primeira leva, primeira leva, né, na primeira, vamos dizer assim, na primeira chamada do pessoal que foi aprovado, logo, logo eu tomei em posse. A prova foi em setembro, se eu não me engano, ou em fevereiro, o dia 1º de fevereiro eu já estava trabalhando. Você disse que teve uma dificuldade aí, principalmente por conta de você estar estudando em uma outra área, você focou aí no concurso público, na área trabalhista, sentiu um pouco de dificuldade nisso, você já caiu numa sessão de ministros para cobrir aquilo ali, entender aquilo ali, ficou um pouco perdido? Não, pois é, fiquei até um pouco assustado, na verdade, no começo, mas o pessoal do meu trabalho, eu trabalho na comissão de jurisprudência, né, do TST, um lugar sensacional de se trabalhar, e perceberam, né, que eu ia ter essa dificuldade de já poder acompanhar, que eram temas muito diferentes do que eu estava acostumado. Então eu comecei na área administrativa do setor e aos poucos fui fazendo essa transição para acompanhar as sessões de julgamento, para fazer um compilado da jurisprudência do tribunal, e aquela parte mais jurídica mesmo, mais do direito. Então foi tranquilo porque eu tive essa transição, assim, aos poucos, não foi de cara. Tá satisfeito no TST ou pensa de qualquer, mesmo assim, continuar estudando para concurso? Não, é... Sim e não. Satisfeito no TST, porque é um lugar muito bom de trabalhar, muito, muito bom. Eu me dou muito bem com meus colegas, o clima do tribunal é muito positivo, então eu não tenho absolutamente nada a reclamar de lá, mas querer mais a gente sempre quer, né. E acho que uma das coisas que ficaram bastante marcadas para mim depois que eu comecei a trabalhar e por eu ter passado foi ter aquela sensação, aquele sentimento de certeza que quando você faz a sua parte e você acredita, por mais que difícil que você imagina que seja, por mais que você tenha dúvida e você vai ter, por mais que você tenha vontade de existir, às vezes vai dar, por mais que você não acredite, às vezes que você consegue, quando você se dá a oportunidade e se dá aquele voto de confiança de tentar mesmo, de verdade, e você vê que você consegue, você tem uma, pelo menos isso ficou muito aflorado em mim, uma vontade de conseguir mais, entendeu. Então eu pretendo continuar estudando e alcançar outros lugares. Professor, para a gente finalizar, um momento agora, principalmente para quem quer entrar no TST, com essa previsão aí do concurso, a FCC, o momento agora é de colher todas as informações, organizar um pouco, já começar a pensar num cronograma de estudos, mesmo ainda faltando uma possível publicação digital, e foco, né. É foco. Em primeiro lugar, eu diria que para qualquer concurseiro, para ter foco, inclusive, ele evidentemente tem que ter disciplina, e para ter disciplina, ele tem que se auto-organizar. Sem auto-organização, não tem quem já fez concurso, sabe muito bem do que eu estou falando, não haveria a menor possibilidade, na realidade, da pessoa passar sem essa ideia. Agora, é claro, separar evidentemente as matérias que ele considera mais relevantes, considerando até mesmo a experiência de editais anteriores, pega os últimos editais da própria FCC, em relação a TRTs, que tem acontecido, né, para ver qual que é a tendência normal, claro que não sabemos o que virá na TST, mas pelo menos é um indicativo. Fazer, evidentemente, já começar a estudar a matéria, deixar para estudar só quando sai o edital, é extremamente preocupante, o tempo é muito exíguo, o aluno quanto mais vai estudando, vai realmente descobrindo, né. aguentar, evidentemente, a pressão do estudo, não existe concurseiro que nunca sofreu uma pressão, ainda que de si, né, que eu acho que é super natural, quanto mais você estuda, mais você se sente pressionado, é natural, mas é a situação, com dedicação, com disciplina, às vezes pode não ser naquela primeira oportunidade, pode ser na segunda, até porque o candidato que estudar para a prova do TST, é claro que ele está também estudando para concurso de TRTs. Nós temos no Brasil 24 tribunais regionais, os 24 tribunais regionais de trabalho, eles fazem concursos públicos, evidentemente, e é claro que sempre é necessário o servidor. Então, resultado, não só por vagas novas, mas também porque existem aposentadorias, as vacâncias do cargo podem acontecer por mais diversos motivos, então, o que acaba acontecendo? Se você está estudando para o TST, ele, evidentemente, pode estar estudando, e, evidentemente, a Justiça do Trabalho integra o Judiciário da União. Então, sendo assim, ele passa a ser, evidentemente, servidor público federal. Então, ainda que, eventualmente, ele não logre êxito no concurso do TST, o que vamos torcer, evidentemente, para que ele logre, claro, ainda que você não consiga, você, evidentemente, estaria aí estudando para... Estudo nunca se perde. O que não pode fazer a pessoa perder o foco. A pessoa quer estudar para tudo quanto é concurso que tenha. O cidadão quer disputar tudo. E uma coisa, pressão, meu amigo, você sempre vai sentir. O Marcel comentou aqui, todo mundo sente, mas, quando passa, o prazer é incomensurável. O Marcel pode até me dizer que aí não tem aquele parente que ficou, na verdade, falando que você não ia passar, e você não sabe, né? Olha só, Marcel. Olha só, Marcel. Pode colocar aqui. Marcel. Marcel. Meus amigos, vocês não têm noção da satisfação que é você dar essa notícia para a pessoa. Estou mentindo, Marcelo? Não, não, professor. Você olha assim, pois é. É impagável. É impagável, sabe? Então, realmente, esse prazer você precisa sentir na vida, porque ele é único, né? Aliás, eu não vou dizer que é único. Quando a gente passa em um, o cidadão, na verdade, já gostou tanto da ideia. Olha o Marcel aí. Já quer passar em outros. Quer passar em outros. E você vai olhar para o mesmo parente, o prazer só aumenta. Olha, professor Marcel, só tenho que agradecer a participação de vocês aqui no Cheguei Lá de hoje. Muito obrigado, viu, nessa orientação aí para os concurseiros de plantão aí para o TST. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer aqui, como professor, estar aqui. Realmente, né? Uma satisfação imensa. Não só aqui, né? O Rafael, né? Que sempre, na verdade, está entrevistando os professores, mas como também o Marcel, que eu fico muito feliz mesmo dele ter passado, né? De ser muito feliz lá no TST, que é um lugar espetacular para se trabalhar. É verdade, realmente. E que eu desejo que você, na realidade, né? Assim, na próxima vez, né? Se, evidentemente, quando o professor for convidar de novo, você esteja aqui sentado com a gente. Aí nós, né? Sejamos quatro, então. É verdade. Para você ser o primeiro lugar também. E aí a gente sentar aqui, e eu vou poder, né? Ah, professor, eu não aprendi nada com você. Não tem problema. Você passou, eu fiquei feliz. Está tudo certo. Marcel, para a gente encerrar uma mensagem rápida para quem está aí nessa batalha. Vai ser difícil. Vai ser uma experiência um pouco complicada, talvez, mas o prazer que você vai sentir depois, como o professor já falou, paga tudo. É isso, galera. Muito obrigado. E olha, informações atualizadas sobre o concurso do TST você encontra lá no nosso site, no nosso blog, e você também pode continuar acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, ok? Eu te espero no nosso próximo encontro. Valeu. Obrigado. Até mais.